Música Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques de hoje. Ouvidos cinco menores suspeitos de colocarem fogo em escola. Caso de dengue preocupa a secretária de saúde de Linhares. Volta às aulas. Especialista dá dicas de como economizar na compra de material escolar. Hoje é dia da coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. Senador capixaba Ricardo Ferraço deixa PMDB. Na entrevista de hoje vamos conversar com o secretário de desenvolvimento dos municípios, João Coser. E o esporte é com Altemar Félix. Essas e outras informações você confere agora no Sim Notícias. Música Início de ano, um dilema acompanha aqueles que tem filhos nas escolas. É que chega a hora de comprar a lista de material escolar. A nossa equipe foi às ruas e às papelarias com o especialista, que vai dar dicas importantes para agradar os alunos e principalmente os papais. As lojas do ramo já se prepararam e reforçaram os estoques aqui no município de Linhares, com novidades para atrair e atender a demanda. Só que o país está passando por um momento de recessão econômica, o que implica em economizar. Por isso os comerciantes já observaram um aumento no número de consumidores que estão pesquisando mais antes de comprar. Procuro já bastante, mas ainda pesquisa de preço ainda. Todo mundo está pesquisando, vem nas lojas, mas ainda está aquela... Comprar mesmo que é bom nada. Nada ainda. Segundo alguns comerciantes, o movimento ainda está fraco e as vendas de materiais escolares tendem a aumentar com a proximidade do ano letivo. E para incentivar o consumo, as promoções é uma das alternativas para atrair a atenção dos consumidores. A gente tem que ter criatividade e fazer alguma coisa diferente. Então, esse ano nós fizemos a opção de fazer um raspe ganho. Além do desconto que a pessoa já tem de até 25% pagando a vista, ela pode também ganhar uma cartelinha do RISC e ter um desconto de até mais 30%. E para quem ainda não foi às compras, o consultor financeiro Abel Fiorotti dá dicas de como economizar na hora de adquirir o material escolar. A principal dica é que os pais pesquisem as ofertas em várias lojas antes de efetuar as suas compras. Buscarem produtos em promoção, conversar também com seus filhos de forma que ele consiga aproveitar alguns itens que vai diminuir o despejo e ao mesmo tempo sobrar recursos no seu orçamento. Uma outra dica também muito importante é você, ao invés de comprar a lista de compra para o ano todo, você poder comprar ela para um semestre. E aí, lá para o mês de junho, julho, você fazer a compra do restante do material. Alguns colégios exigem a lista completa, mas você pode negociar isso de forma que você consiga equilibrar o seu orçamento. Outra dica importante é analisar sempre as finanças e conferir se realmente tudo que está na lista vai ser necessário ao aluno. O senador capixaba Ricardo Ferraço anunciou na tarde desta sexta-feira sua desfiliação do PMDB. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Estadão, em nota, o senador afirma ter apelado diversas vezes ao PMDB para que abandonasse a aliança com o PT e com a presidente Dilma Rousseff. Ferraço afirma ainda que a aliança PT-PMDB foi responsável pela atual derrocada da política moral e econômica do Brasil, com graves consequências sociais. Segundo pessoas próximas, o caminho político natural do senador Ferraço é o PSDB. Na última quinta-feira, o senador Ricardo Ferraço esteve em Linhares, acompanhando o governador Paulo Artunghi e discursou para empresários e políticos da nossa região. Hoje é dia da coluna Ginástica Cerebral com Maria Olímpia. Que tal colocar em prática aquela promessa de melhorar os hábitos alimentares? Afinal, o que a gente come influencia diretamente em como a gente envelhece física e psicologicamente? Mas essa iniciativa tem que ter a cabativa, porque nem sempre a regra é seguida até o fim. De acordo com estudos sobre a ciência da motivação, apenas 30% das pessoas seguem as promessas de fim de ano. Então, como melhorar suas chances de manter a determinação com uma dieta saudável? Para começar, você pode escrever seus objetivos e ler todo dia. Compartilhe com um amigo e ele pode te ajudar a ter disposição. Estabeleça pequenas mudanças para chegar ao objetivo. Assim, você evita frustrações. Um ponto muito importante que já pode fazer diferença é lembrar de todas as refeições, principalmente o café da manhã. Pular esse momento pode comprometer o desempenho cerebral por causa de falta de glicose e aí levar a fadiga mental. É por isso que especialistas recomendam fazer 6 refeições por dia, com um intervalo de 3 horas para cada uma. Com uma dieta rica em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, o risco de desenvolver doenças neurodegenerativas pode reduzir. A vitamina C, por exemplo, é um antioxidante que participa da atividade química dos neurônios e pode ser encontrada na acerola e no kiwi. E a vitamina B6, uma das mais importantes para o sistema nervoso central, ajuda o cérebro a produzir os neurotransmissores vitais ao seu funcionamento. Suas fontes são fígado, carne vermelha, grãos integrais, batatas, vegetais verdes e milho. Siga essas dicas e tenha um cérebro mais saudável. Obrigado, Maria Olímpia, e até a próxima semana. E agora é hora da previsão do tempo. O sábado será de céu nublado e chuva rápida. Em Linhares, mínima de 23 e máxima de 37. Em Colatina, mínima de 22 e máxima de 37. Em São Mateus, mínima de 24 e máxima de 35. Já em Vitória, na capital, mínima de 24 e máxima de 37 graus. Veja a seguir. Ouvidos cinco menores suspeitos de colocarem fogo em escola. Voltamos já. É um instante só. De volta com o Sim Notícias. Os envolvidos com incêndio na escola Caboclo Bernardo voltaram para casa depois de prestarem depoimento na delegacia. Parte da escola ficou destruída depois que crianças, é isso mesmo, crianças, arrombaram a instituição de ensino. A matéria é de Juliana Dias. A polícia localizou cinco menores envolvidos no incêndio da escola municipal de ensino fundamental Caboclo Bernardo, no bairro Planalto, em Linhares. As crianças com faixa etária entre 12 e 13 anos invadiram a escola depois de arrombarem os cadeados das portas. O fato aconteceu no último domingo, dia 10 de janeiro, por volta das 18 horas. O delegado responsável pelo caso disse que a polícia chegou até os suspeitos por meio das imagens das câmeras de vídeo monitoramento da escola. Os menores estiveram aqui na delegacia de Linhares na tarde desta sexta-feira para prestar esclarecimento sobre o ato de vandalismo. E por incrível que pareça, a motivação do crime foi fútil, banal, uma brincadeira. Todos eles cederam e disseram como aconteceu, como foi a execução e nos noticiaram que sem motivo aparente, voltando de um encontro deles na Lagoa, resolveram ingressar na escola Caboclo Bernardo e lá deflagraram os atos de vandalismo, depredando alguns bens que guarneciam a escola e por fim incendiando a secretaria do colégio. As crianças foram liberadas e restituídas às suas famílias. O processo agora será encaminhado ao Ministério Público. Como não havia flagrante de ato infracional, não foi feita a lavratura de procedimento de apreensão desses menores, até porque os atos por eles praticados não envolviam violência ou grave ameaça. Colhemos o relato de todos eles e agora o procedimento vai ser levado ao Ministério Público para análise dos fatos e prosseguimento conforme a legislação da criança e do adolescente. E devido ao ato de vandalismo ter sido contra um prédio público, é possível que os pais dos menores possam responder judicialmente pelas atitudes dos filhos. A responsabilidade civil por ato de terceiro envolvendo os filhos vai ser debatido junto ao município e o município possivelmente vai buscar a reparação dos danos em razão através dos pais dos menores. Isso vai ser objeto de debate específico quanto à responsabilidade civil dos pais. Assim como em todo o estado do Espírito Santo, o trabalho de combate à dengue está sendo intensificado em Linhares. Com a chegada do verão, é ainda maior a preocupação e todos devem ficar atentos aos focos do mosquito Aedes e a Egipte. No ano passado, o número da doença aumentou na cidade. Os números são alarmantes. Cada vez mais crescente os casos de dengue em Linhares. A cidade tem apresentado uma situação preocupante. Dois bairros têm recebido uma atenção maior da Secretaria de Saúde do município. Interlagos e Novo Horizonte juntos somaram 160 confirmações só no ano passado. Pelo menos mais outras três regiões seguem na milha do poder público, Canivete, Shell e Conceição. Nos dados oficiais, uma crescente de cerca de 350%, saltando de pouco mais de 900 para 3.112 notificações da doença, chegando a um total de 510 confirmações. Realmente nós tivemos um crescente caso importante, apesar das nossas campanhas. A Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado os trabalhos de combate à dengue aqui em Linhares. Mas a maior dificuldade ainda é a resistência de moradores de receber os agentes em suas casas. Moradores do bairro Interlagos, o maior do município de Linhares, disseram que têm seguido as orientações de limpeza de seus quintais. Mas alegam que não têm recebido a visita dos agentes de combate ao mosquito. E quase não passa, né? A gente, pelo menos aqui na minha rua, quase não vê os agentes passando. Com frequência, eu não tenho visto muito não. Eles passam, mas não com frequência. Eu tenho dois meses que eu estou aqui na minha casa, ali, de repouso, e não tenho visto nenhum agente passar lá na minha casa. Eles acreditam que é importante ter a presença dos agentes, pois mantêm em alerta os moradores, assim como a fiscalização em dia na destruição das larvas e ovos. E graças a Deus a gente nunca pegou larvas, igual eles falam, né? Que tem muitas casas por aí que eles pegam, né? As larvas do mosquito adengue. Aqui não. Aqui a gente está sempre olhando, cuidando, né? Tendo o maior cuidado para não acontecer o que tem acontecido por aí nos outros localidades, né? A secretária de saúde de Linhares acrescentou que os trabalhos estão sendo feitos, tanto com o carro fumacê e também com as visitas às residências. Com consciência todo mundo tem do que está acontecendo. Então a gente tem um trabalho de informação, vai nas casas, informa, a dona de casa, que é necessário fazer aquele trabalho formiguinha dentro da sua própria casa. Olhar uma geladeira. Atrás da geladeira tem um depósito que ela pode estar colocando água sanitária, pneus, copos, tampas, enfim, todo tipo de local que pode ter água parada. Vale lembrar de algumas dicas. Não deixar água acumular. Colocar areia nos vasos das plantas. Faça furos nos pneus velhos. Cuidado com a caixa d'água sempre tampada. Remova folhas e galhos das calhas. Evite cultivar plantas aquáticas. Mantenha latas e garrafas emborcadas para baixo. Use telas protetoras ao armazenar água em incipientes. Cuide das piscinas e preste atenção ao seu lixo. Vamos agora à cotação do café. O Arábica tipo 6 foi cotado a R$ 462,00. O Arábica tipo 7 a R$ 348,00. O Conilon tipo 7 a R$ 371,00. Vamos ao nosso esporte com ele, Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem, hipermercadão nacional da bola chega de novo ao Linhares Futebol Clube. O meia Caléu deve chegar nesta segunda-feira, meia esquerda. E três colombianos já desembarcaram aqui em Linhares e já treinam no CT do bairro Três Barras. O mais novo deles é Hugo, você está vendo as fotos aí, 18 anos, esse mais baixinho aí. Tem o lateral esquerda, Diego Armando. O Hugo é equatoriano, Diego Armando é colombiano. E tem também o outro aqui, o Doni, que é zagueiro. Então, um equatoriano, dois colombianos para se acertarem aqui no Linhares Futebol Clube para o Capixabão. Conosco aqui, o André Luiz, que encerrou carreira como zagueiro no Toluca do México, de onde ele é, do bairro Interlagos, é aqui de Linhares. Está representando esses jogadores junto com o empresário Johnny, que também é colombiano. E André Luiz, os jogadores podem produzir, podem dar certo aqui no Linhares? Com certeza, com certeza, Altemar. Os garotos vêm com toda a força de vontade, toda a preparação para poder estar no clube e demonstrar um bom futebol. Na segunda-feira, de novo no Sim Notícias, e na terça-feira, no Tabelinha Esportiva, a partir do meio-dia e meia. Tenha um ótimo final de semana. De volta com o Sim Notícias, nesse terceiro bloco, eu recebo aqui o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Coser. Muito obrigado por receber o nosso convite e aceitar o nosso convite para estar com a gente hoje aqui no Sim Notícias, João. Muito obrigado. É uma oportunidade e um prazer estar aqui com vocês. João Coser, que é o secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Secretário, como é que é essa secretaria? O que é de fato essa secretaria? E qual é a função dessa secretaria junto aos municípios? Manuel, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ela é uma, vamos chamar assim, um Ministério da Cidade no Estado do Espírito Santo. Ela foi idealizada, ela cuida do saneamento, habitação e o desenvolvimento urbano. Todas as ações que têm a ver com a parte do saneamento, a CESAM é vinculada. Eu sou, como secretário, presidente do Conselho de Administração da Empresa. Toda a estratégia de desenvolvimento, os investimentos, as coisas mais importantes da companhia de saneamento, dos investimentos, da demanda da população é tocada pela CESAM, que é uma empresa, mas é coordenada também pelo meu trabalho na secretaria, no Conselho de Administração da Empresa. A parte, então toda a parte de saneamento. Nessa parte, secretário, qual é a maior dificuldade entre os municípios? O que o senhor atende com mais frequência e quais são as demandas necessárias para os municípios capixabas? Exatamente, a parte de recurso para cuidar do saneamento básico. Hoje a CESAM cuida de 52 cidades, essas cidades, ela tem o atendimento, a população trata e fornece água, mas ainda nós não temos recursos suficientes para toda a coleta e tratamento de esgoto. Nesse momento, com recursos próprios, com recursos captados, inclusive agora com uma PPP muito grande para a cidade de Vila Velha, já estamos fazendo a serra, o governo está captando um bilhão de reais para fazer alguns municípios, o Caparaó, da região metropolitana, mas também de todo o estado. A ideia é sempre levar serviço público de mais qualidade. Nós já cuidamos da água e agora do saneamento. E também os desafios de abastecimento. Pela primeira vez nós temos uma crise hídrica muito grande e a CESAM tem a obrigação de fornecer água. Então todos os municípios são atendidos pela CESAM quando tem dificuldade, principalmente na área, na hora de ter água para tratar e distribuir, a CESAM tem que ir atrás de, ou de lagoas, ou de outras formas de captação, muitas vezes com carro-pipa para fazer com que as pessoas não fiquem sem água. Então todo esse trabalho de articulação junto com as cidades é feito também pela CESAM. As autarquias municipais também respondem a secretaria ou não? Estão ligadas diretamente aos municípios? Os SAIS ou o SANEAR, como é o caso de Colatina, são próprios. Portanto quem responde é o prefeito, a administração municipal, mas o estado, no caso a minha secretaria, ela ajuda também porque a área de desenvolvimento urbano cuida também. Mas eu cuido diretamente com obrigação pelos municípios atendidos pela CESAM e subsidiada a área mente a questão dos municípios que são os SAIS. Então quem tem um sistema próprio, tem uma arrecadação própria, nós temos formas diferentes de ajudar. Mas o estado ajuda alguns municípios que têm SAIS. Secretário, o senhor está visitando o Norte do Espírito Santo por esses dias e através de uma conferência. Que conferência é essa e para que vai servir para os municípios do Espírito Santo? O Brasil já está na edição da sua sexta Conferência Nacional das Cidades. No passado os municípios eram pouco ouvidos, a União, o Governo Federal conversava só com os governadores. Então começou a ser uma reunificação e em 2003 foi feita a primeira conferência. Nós estamos agora na sexta edição, nós estamos articulando e mobilizando os prefeitos para que eles convoquem as conferências municipais. A presidenta Dilma já convocou a Conferência Nacional para julho do ano que vem, o governador Paulo Artungo já convocou a Conferência Estadual para março do ano que vem e agora os municípios têm que convocar até fevereiro as suas conferências para serem realizadas durante esse ano, antes da eleição. Nesse momento é uma articulação, um trabalho preliminar para que as cidades convoquem as suas conferências. O que debate nessa conferência? O cotidiano da cidade, a cidade que nós temos, os desafios que nós temos hoje e principalmente que cidade nós queremos para o futuro. Então é planejamento da cidade, pensar a cidade de forma mais articulada. E naturalmente aí entra a regularização fundiária, mobilidade urbana, ocupação do solo, inclusive com políticas sociais, não só as ruas, não só, mas praças, equipamentos públicos, para você gerar qualidade de vida nas cidades. Falando da localidade, falando de Linhares especificamente, o senhor esteve hoje reunido com algumas autoridades aqui no município e o senhor vê de que forma e quais são as necessidades do nosso município. Então, Linhares é um centro que está com bom desenvolvimento. A grande preocupação com Linhares, naturalmente, é a questão do uso e ocupação do solo. Nós temos uma presença grande de empresas, nós temos um crescimento também da população de Linhares e nós temos toda uma preocupação com a mobilidade urbana, com a circulação das pessoas, porque é uma cidade de boa qualidade com perspectiva de crescimento muito grande. Então, essas reuniões regionais, elas buscam exatamente trazer os municípios, prefeitos ou representantes dos prefeitos, para que a gente possa, nas conferências locais, identificar qual é o grande desafio de Linhares. Isso vira um documento, vai para o Ministério das Cidades, vai para a Secretaria nossa e na conferência estadual nós vamos debater tudo isso, o que foi apresentado pelas cidades, vamos tirar delegados, esses delegados vão para Brasília, vão para a Conferência Nacional, levar as reivindicações em nome das nossas cidades, em nome do Espírito Santo. Então, Linhares, tudo o que incomoda, tudo o que gera conflito e desafio para a cidade de Linhares vai sair nessa conferência como diagnóstico e também, naturalmente, um conjunto de proposições que nós vamos trabalhar. Só para você ter uma ideia, o programa Minha Casa Minha Vida foi fruto de uma conferência. Foi identificado que faltava casas para o povo brasileiro, principalmente para aquela população de renda mais baixa e aí foi idealizado o programa Minha Casa Minha Vida. Também o parque de mobilidade urbana, em função dos desafios de você circular na cidade, foi idealizado um trabalho e hoje nós temos um aporte de recursos pelo governo federal em algumas cidades de valor significativo para fazer sistema de transporte de massa ou vias públicas. Secretário, o senhor está na pasta já há algum tempo e pôde observar de perto a situação em que vivem alguns municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais, devido ao problema ocasionado pelo rompimento da barragem da Samarco, lá em Mariana. Como é que o senhor analisa esse contexto aí? Como é que o senhor vê essa situação toda aqui no Estado e também fora? Manuel, eu acompanhei diretamente, a pedido do governador Paulo Artung, não só Colatina, Abaixo de Guandu, também em Ares, mas enfim, conversei muito com Minas Gerais, os impactos são muito grandes. Então nós estamos com prejuízo econômico, você viu a redução da nossa atividade no setor industrial, a paralisação da Samarco traz prejuízo grande para o Espírito Santo, além da questão do emprego, prejuízo econômico direto, falta de arrecadação. Então nós temos um grande desafio na área do trabalho. Temos um impacto ambiental nas cidades, você sabe que o Rio Doce até hoje está altamente comprometido. Então nesse momento, o governador, inclusive, trabalhando com a presidenta Dilma, com o governador de Minas Gerais, para que a gente tenha um fundo trabalhado, Minas e Espírito Santo, para fazer a recuperação do Rio Doce, não só o impacto da questão de Mariana, do ponto de vista das vidas que nós perdemos, a comprometimento da qualidade em algumas casas nas cidades, mas também na questão ambiental. Então a ideia é que a gente possa recuperar isso, aproveitar que o Rio Doce já tinha um nível de comprometimento e ter um pouco de recurso da empresa, que é responsável por esse acidente, infelizmente, e a partir daí você recuperar o Rio Doce para que ele volte a ser um Rio de boa qualidade. Estou conversando com o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Coser. João, eu queria perguntar para você, para a gente encerrar essa entrevista, uma análise da política nacional e estadual. Você consegue colocar esse contexto para os nossos telespectadores? Olha, primeiro, é importante, eu estou no governo do Estado desde o ano passado, a convite do governador Paulo Artung, que eu agradeço, tive uma experiência como deputado estadual, deputado federal, mas principalmente como prefeito de Vitória e estou na área do desenvolvimento urbano, portanto, cuidando dessa relação com as cidades. Todas as parcerias do governo do Estado com a cidade é feita uma boa parte pela minha secretaria. O governador está trabalhando para controlar os gastos para que a gente possa passar esse momento de crise com mais condições. Fechamos o orçamento de 2015 em uma boa condição e estamos com perspectiva otimista para 2016. É um período de desafio, não será um ano fácil, a economia não tem perspectiva de crescer muito, mas, de qualquer forma, com muito controle, acredito que nós vamos passar o ano 2016 com sofrimento menor do que o ano de 2015, e, principalmente, que arrumou a casa e nós conseguimos trabalhar e arrumar a casa. No cenário nacional, também não é fácil. Você está vendo, mas o mais importante é que aquele processo de impeachment, que aquele debate político no Congresso Nacional seja resolvido. Eu acredito que, aquilo sendo resolvido, nós vamos ter as ações necessárias para que o país volte a crescer e gerar emprego, distribuir renda. Infelizmente, o ambiente econômico, o preço do barril do petróleo, a crise no setor de mineração, os problemas do país econômicos foram, e até equívocos, foram realmente comprometedores para o ano de 2015, mas o ambiente político não ajudou para nós resolvermos. Então, é fundamental o passo político. Quando nós conseguirmos dar o passo político, superar essa paralisia do Congresso Nacional, nós vamos ter condições de realmente fazer com que o país volte a crescer e tomar o seu rumo, com certeza. O Brasil é uma grande nação, a nossa economia é forte, o povo é trabalhador, mas, infelizmente, quando você tem uma crise política desse porte, você acaba tendo dificuldade de dar passo, aprovar leis, criar novas normas, e aí você tem todo um comprometimento da economia. E quem paga é o mais simples. Quem acaba pagando é o trabalhador, a população mais simples, que perde emprego, tem a sua renda reduzida, principalmente quando tem inflação. Acho que todo o esforço do governo para reduzir a inflação e voltar a gerar emprego é fundamental para que a gente tenha o país que nós merecemos. Ok. A sexta conferência acontece quando, secretário? Então, estadual em março, 23 de março, 23 de março, 23 de março, a nacional em julho, de 5 a 9 de julho, e a municipal vai ser convocada pelo chefe do poder executivo até agora, o dia 22 de fevereiro. Ele convoca a conferência e marca a data no primeiro semestre desse ano, antes de entrar no período eleitoral. Então, é no primeiro semestre de 16. A população pode participar? A população deve participar. Tem uma representação que é da sociedade civil, 42% é do poder público, 42% é da sociedade organizada, associações de moradores, movimentos comunitários, tem uma participação de empresários, tem uma representação de empresários, uma representação de trabalhadores e representantes da sociedade. OAB, CREA, todas as entidades que se organizam no Estado, nas cidades, devem participar da conferência. Ela é aberta à população, então a população deve participar, levar as suas opiniões, angústias e, principalmente, levar as proposições. É um encontro que vai gerar propostas para o país e isso, nosso esforço é para que se transforme em políticas públicas para todo o Brasil. Que bom. Secretário, muito obrigado pela tua presença aqui no Sim Notícias. Obrigado pela oportunidade, a você, os dirigentes da Rede Sim, importante para mim estar aqui presentes e um abraço também, naturalmente, eu sei que o governador esteve aqui, está trabalhando sempre, andando por todos os municípios e estados, estamos juntos tentando minimizar a angústia desse momento e, principalmente, criar uma perspectiva positiva para que o Espírito Santo possa ser luz também para o Brasil. Eu conversei com o secretário de Saneamento, Habitação, Desenvolvimento Urbano da Secretaria do Estado, João Cosa. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui. Envie sua sessão de pauta pelo e-mail pautalinhares.com. Acompanhe as nossas notícias em nossa rede social, assim como os vídeos e materiais, ou ligue para o nosso telefone, três, três, sete, três, dois mil. Sem notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri